Quando vejo o casarão com suas portas fechadas Reflete na minha mente as minhas glórias passadas Do tempo bom que vivi, a saudade é pesada Revejo aquela gente que da casa fez morada Ao lado do casarão tinha uma mercearia Que reuniam amigos pra comprar mercadoria Recordo cantar das aves na hora que o sol nascia Um lugar aconchegante quando a tardinha caía Estimado casarão, todo coberto de poeira Nunca será esquecido nosso saudoso, querido, grande Antônio Ferreira Foi lá neste casarão que este homem vivia Informou sua família que bom exemplo seguia Perante as dificuldades ele nunca se abatia Com sua fé fervorosa ao pai do céu recorria Lá naquele casarão Marcas gravadas ficou Na história da memória Que nem o tempo apagou E no baú da saudade Só a lembrança restou E quem foi pra eternidade E quem foi pra eternidade Este homem carrega no coração Um ilustre ser humano Que cumpriu sua missão Amigos, deita e porro vai Minha eterna gratidão